João Coutrinho Figueiredo, uma salva de palmas. Isto é um bom ou um mau? Boa tarde, Porto. Boa tarde, liberais do Porto. Há 201 anos começou aqui uma revolução liberal, vai começar outra agora. Há quem ache que eu estive sozinho na Assembleia da República, cada vez que me levantava, não tinha um friso desta qualidade atrás. Estão enganados. Cada vez que me levantava, sentia a força dos 67.443 votos que, na altura, votaram na Iniciativa Liberal nas eleições de 2019. Em cada momento que me levantava, pensava neles, nas necessidades que o Carlos aqui muito bem descreveu, e disse, é a minha responsabilidade lutar, sozinho que seja, por cada um deles, para levar mais alto as ideias liberais e o diálogo liberal em Portugal. E a partir de 30 de janeiro, já nem preciso de imaginar que não estou sozinho. Não estarei sozinho. Muitos do que aqui estão, sentados cabeças de lista, que participaram remotamente de cabeças de lista, muitos que não são cabeças de lista, vão ser eleitos e vão constituir o primeiro grupo parlamentar da Iniciativa Liberal na Assembleia da República. E se um deputado liberal fez a diferença na Assembleia da República, se um deputado regional, o Nuno Barata, o grande Nuno Barata, fez a diferença na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, imaginem o que o grupo parlamentar poderá fazer. E poderá fazer a bem daquilo que assumimos ser um objetivo descomplexado, real, importante, prioritário, pôr Portugal a crescer. Não falo só do crescimento económico. Falo do crescimento de horizontes, do crescimento de influência, do crescimento de esperança, do crescimento de oportunidades. Portugal tem de voltar a crescer e os 20 anos de estagnação não podem continuar, e há um partido que elege este objetivo como prioritário, há um partido que sabe pôr Portugal a crescer e esse partido é a Iniciativa Liberal. E o crescimento não é só económico, não porque eu desvalorizo essa parte. É claro que os recursos que só o crescimento pode trazer são essenciais. São essenciais sem o qual caímos no eterno em casa onde não há pão, onde todos ralham e ninguém tem razão. Se não tivermos recursos, se não tivermos mais criação de riqueza, todos os problemas sociais que tantas vezes nos afligem e parecem sem solução, continuarão sem solução porque eles precisam desses recursos. É importante. Mas não é só por isso que o crescimento é importante. O outro crescimento que eu falava, das oportunidades de esperança, é aquilo que tornará Portugal num país mais atrativo. desde logo para os que cá vivem, para os muitos que cá trabalham, para os muitos que já que trabalharam e que agora gozam as suas merecidas reformas, para aqueles que andam a entrar no mercado de trabalho, Portugal tem que ser um sítio de esperança. E tem que ser um sítio de esperança também para aqueles que decidiram sair, para aqueles que talvez estejam a pensar sair, mais ou menos qualificados, que não vêm e podem subir na vida a trabalhar em Portugal e procuram a construção desse seu futuro, dessa sua vida lá fora. Esses têm que voltar os que já saíram ou não podemos deixar que eles saiam se assim não o quiserem fazer. E temos que saber também tornar-nos mais atrativos para aqueles que também necessitamos que em certos setores imigrem com o I, venham para Portugal e nos ajudem a fazer a nossa economia crescer, a fazer maior sustentabilidade da segurança social e toda essa imigração será bem recebida pelos portugueses e certamente pelos liberais. Portanto, sim, vamos pôr Portugal a crescer e a iniciativa liberal saberá propor as políticas que assim conseguiram fazer. Mas alguns perguntarão, mas se há 20 e tal anos não crescemos, como é que têm a certeza que as vossas políticas podem fazer a diferença? É muito simples. Nós não estamos a reinventar a roda em lado nenhum. Nós estamos a adaptar a Portugal políticas e modelos e programas que já provaram que funcionam. Ao contrário de outros, defendem coisas que nunca funcionaram em lado nenhum e se funcionaram foi à custa da opressão e da repressão de direitos e liberdades das pessoas. Nós propomos aquilo que funciona. O liberalismo funciona. Mas há aqui um drama. Há aqui um drama. Mesmo que Portugal tivesse tido nos últimos 10, 20 ou 30 anos políticas mais liberais, políticas mais corretas, políticas mais amigas do crescimento, eu digo-vos, provavelmente não teriam funcionado. Porque para além das boas intenções é preciso saber fazer acontecer. E há dois obstáculos brutais em Portugal a que as coisas consigam ver a luz do dia. Dois aparelhos que bloqueiam a vida das pessoas e bloqueiam a nossa vida pública. Primeiro aparelho, já muitas vezes falámos, o aparelho do Estado. Pesado, não avaliado, pouco meritocrático, às vezes sujeito a demenso de compadrio ou corrupção. O aparelho do Estado não funciona, o aparelho do Estado tem que ser aligerado e isso é um obstáculo que a Iniciativa Liberal também quer retirar do caminho. Segundo aparelho que tem limitado o aparelho dos partidos. Os partidos tradicionais têm aparelhos também eles pesados, também eles minados de interesses a alguns inconfessáveis, que não deixam que as reformas aconteçam, que ficam reféns de interesses corporativos, que resistem à mudança como se fosse a pior coisa do mundo, quando ela é absolutamente essencial para continuarmos a viver num mundo em mudança também. Os aparelhos dos partidos têm esses partidos reféns, nós não. Nós somos independentes desses interesses, nós somos capazes de promover mudança, nós temos a coragem, a determinação, a resiliência para promover essa mudança e se há grande vantagem em trazer a Iniciativa Liberal com muita força para o próximo Parlamento, é que nós somos capazes de voltar a injetar este espírito reformista, este amor pela mudança, este desejo de continuar a fazer melhor que outros partidos já perderam. E por isso digo com toda a confiança, com toda a confecção, que no dia 30 de janeiro o voto mais útil, o voto mais útil para voltar a Portugal a crescer economicamente em termos de geração de oportunidades, o voto mais útil a 30 de janeiro é na Iniciativa Liberal e com todos estes candidatos que aqui estão. Muito obrigado. 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 Muito obrigada a todos pela vossa presença, obrigada pelo vosso apoio e contamos com o vosso voto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.